É isso aí galera, voltamos a filmar, estamos aqui no Day One na Góia, a gente vai ter a apresentação do GameBlock, da Monster, estamos de rolê aqui. Agora vamos procurar alguma coisa legal pra gente filmar, entendeu? Muita gente, muito brasileiro também, muito estrangeiro, nossa mano, esse daqui é do Monster, entendeu? Já tomei uns 5 Monster, tomei energético pra caralho, já tomei doidão, vamos seguindo aí. Ah, as crianças tão brincando aqui, os adultos também tão brincando de carro de controle remoto, vamos ver, vamos dar uma sacada aqui. Olha a peruca do doidão ali, velho. Vamos ver as bicicletas, tem até bicicleta, velho, só as bicicletas gringas, as loucas mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá na chave no contato, hein galera. O motor da criança aí. Mas eu fico mais que a Lamborghini. Lamborghini Mucelago, entendeu? Elas são feitas todas naquela oficina lá em Comaca, entendeu? Onde que trabalha o truto brasileiro lá. Suspensão a ar, entendeu? Ah, agora eu não sei, velho. Essa Ferrari tá louca demais, mano. Olha aqui, velho. Olha aqui. Olha o que, 2 centímetros de chão. 1 centímetro. Não entra o dedo, tá vendo? E é isso daí, galera. Vamos seguindo aí. Seguindo no meio da rapaziada aqui. Tem as rodas aí tentando, vamos venir no parafuso. Olha o GTR aqui, ó. Esse daqui é meio dia em Japão, galera. Esse carro aqui é o mais foda de todos, na minha opinião. Olha os detalhes, velho. Tá vendo aqui? Show de bola. E é isso daí, galera. Marcela sempre proporcionando as melhores imagens pra vocês. Tá louco ou não tá os caros? Tá louco ou não tá os caros? Tá louco ou não tá os caros? E é isso aí galera, vamos seguindo aí. E aí galera! O sol tá comendo um solto aqui. E aí 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 Não encontro nenhuma figurinha Mais assim doidona para mostrar para você Pois é, vocês vão acompanhando os estilos dos japoneses aí, entendeu? Ó, essa daqui é fila para comprar as coisas, entendeu? Ó, essa daqui é fila para comprar as coisas, entendeu? É só o cara pegar isso aí Lá para fora e ir lá na loja de conveniência Bem mais rápido, bem mais barato Sou meio burro pra caramba Eu fui lá agora Ó a fila, a fila faz um caracol, velho O tempo que o cara tá aqui esperando Pode ir lá na loja de conveniência ali no Europeu Entendeu? Acabei de ir lá agora Certo? E vamos aí galera Aqui é o seguinte, você compra um monstro Ganhou um adesivo e uma pulseirinha Eu já consegui o meu adesivo e a pulseirinha, entendeu? Com medo de acabar Parece que já não tem mais O pessoal tomando vinho aqui Não tem muita coisa para mostrar Entendeu? Na verdade tem, entendeu? Só que na hora do show O Silvan O S15 Esse é o S15 Tem as rodas, entendeu? O cara já ralou o carro Ixi Vou filmar japonês aí galera Tô ligado que o pessoal curte Mandar um abraço pro Márcio Que me cobrou que só filme um jardim Tô filmando japonês agora Essa japonesa bonita pra caralho Vou pegar um adesivo aqui Pegar um adesivo aqui Pegar um adesivo Oi 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 Olha aí galera Vou pegar uma bicicleta Vai 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 As bicicletas ali Eu nem perguntei o preço dessas bicicletas Entendeu? Porque eu acho que deve ser na faixa De uns 100 mil ienes mais ou menos Uns mil dólares Masa bicicleta Masa bicicleta né? Aqui no mocoo rigi desu coo rigi Segoi 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 Caralho 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 E é isso daí galera Na sequência vai ter oito vídeos Quem gostou Clica no like pra fortalecer o canal Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu galera É nóis